Ser deputada federal em Brasília, pra mim, foi absolutamente traumático e violento. Não existia o termo violência política de gênero, né? Por machismo? Imagina, meu último discurso em Brasília não foi... Olha, gente, eu aprovei dos estádios, dos estádios, a dislexia baixou, é verdade que eu tenho, tá? Não é ironia. Dos estágios, né? Você tem o quê? Dislexia? Tem? Tenho. O seu cérebro é muito rápido. Eu tô aqui, assim, meio... Não, 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 teu cérebro é assim também. Gente, fica aqui, tu tá cansada hoje, tu não... Não, menina, tá bem ágil aqui, tu é, tipo, meio apaixonada, mas vai. Não adianta entrar no clima, que se desse pra reorientar, eu tinha reorientado antes. Tá bom. Não deu, gente, esse negócio de cura não tem. Não tem, não tem. Nós somos... Várias mulheres somos a prova ao contrário. É verdade. Mas aí, o que que acontecia, assim? Era muito, foi muito, muito, muito violento estar lá, né? Imagina, o meu último discurso em Brasília foi um discurso, esses dias ele apareceu pra mim na internet, cara. Foi um discurso contra um deputado do PSDB aqui de São Paulo que, depois de oito anos eu trabalhando, me disse que a minha atuação política era porque eu tinha sido namorada de um ex-deputado. Gente, é insuportável. Então, assim, um deputado que era eleito por outro estado, que eu conheci quando eu já era deputada federal. Então, assim, foi muito violento, né? E eu... E aquilo me impactou muito. Então, teve... Foi um processo pra mim também de enfrentar os meus fantasmas. Aí a Laura já tinha nascido. Não. Não tinha nascido. Ah, lá, você engravida quando depois que você volta. Eu engravido quando eu volto. Engravida, na verdade, no meu último mês de mandato, assim. E aí eu falava, pô, isso aqui é demais pra mim. Eu preciso estar bem pra conseguir fazer política. Teve alguma época que você... Disso tudo que você já sofreu, teve alguma época que você ficou realmente doente? Porque imagino que, por exemplo, tireoide, você já teve doença autoimune. Foi a tireoide, foi a recepção. Eu fui adoecendo. Eu fui... Eu adoeci. Mas tem uma época que você falou... Preciso parar. Teve duas vezes. Em 2014, quando eu decidi sair de Brasília, eu lembro que eu não consegui ir no último mês. De... Não consegui. Não consegui sair... O que você tinha? De sofrimento profundo, assim. Deprimiu. Eu lembro que eu falei... Eu falei... Eu não tenho mais condições de ir e tal. Não tenho mais condições de ir. E aí a Cíntia falou pra mim... Tá, não vai. Falta. Vão descontar o teu salário. E eu falei... Não, eu quero um atestado médico real. Dizendo que eu tenho real. Porque um dia isso vai fazer parte da minha história. Reconhecer o que eu tive, né? Que não é assim... Tá faltando trabalho. Então, em 2014, eu cheguei num buraco, assim... Que eu... Todas as vezes que as minhas amigas viram deputadas... Todas as vezes... Eu sempre falo... Por favor, faz isso. Tenha uma casa. Faça exercício. Não chegue no buraco que eu cheguei. Então, em 2014 foi esse momento. E depois da eleição de 2020... Até o ano passado... O impacto... Por isso que você não topou... Também por isso, assim... O impacto clínico em mim foi muito grande, né? O que você sentiu? Porque, na verdade... O corpo, ele sempre... Ele é autorregulável, né? E eu... Por várias razões super pessoais, assim... Desde muito menina, cuido da minha saúde mental, né? E... Então, eu me protegi muito nesse sentido. E, claro, né? Soma-se isso o fato de que eu tenho uma família muito massa. Eu sou casada com um cara muito massa. Que nunca me culpou, por exemplo, né? Pelas coisas que acontecem na minha família. O que é mais comum? Imagina se eu chegasse um dia em casa... Ah, nossa vida tá muito difícil com a desse emprego aí que você resolveu ter. É, tipo, imagina se eu chegasse em casa... Com a Laura ameaçada. E ao invés de ouvir... Tá? Vamos lá. Ele dissesse, assim... Quem mandou tu levar ela na escola também, né? São frases comuns que as pessoas dizem... De uma violência profunda, né? Então, eu sempre cuidei muito da minha saúde mental. Mas aí, começou a... Teve uma ótima, assim... Que eu peguei meus exames. Aí, eu pensei... Cara, eu sou muito foda. Olha aqui meu cortisol. Tava baixo? Baixo, baixo. Assim, acho que... Cortisol é o hormônio do estresse. Eu falei assim... Acho que era 11, tá? Não sei qual é o número de referência. Mas eu lembro que era muito baixo. Aí, eu pensei assim... Essa é a prova... De que eu sou muito foda. O mundo tá caindo. E eu tô aqui. Daí, eu vou mostrar o exame, assim... Assim, tinha muito gentil. Não é exatamente assim. Eu preciso te explicar. Na verdade, não reage mais. Né? Deu... Nossa. Deu. Tipo... Tipo, o cortisol nem se estressa mais. Deu. E aí, tem os outros... E o meu colesterol super alto. Eu não sabia dessa. O colesterol... Deu uma loucura total. Gente, o cortisol desistiu de você. O meu colesterol, que era ótimo, sabe? Eu sou uma pessoa de hábitos alimentares saudáveis. Tipo assim, aumentou 100. Né? E agora, pela primeira vez, em vários, desde 2019, foi piorando, piorando, piorando. Pela primeira vez, nesse período todo, eu peguei os meus exames com dificuldade de interpretação. Sim, doutoras e doutores. O Google, eventualmente, me ajuda. Depois, os médicos esclarecem. Mas, com a opinião da médica, já eles estão, pela primeira vez, melhores. Assim, gritantemente melhores. E tem a ver com o estresse. Qual?